Olha só pessoal, Caixa libera os pagamentos hoje, isso mesmo, você que chegou agora aqui no canal, recebe o Bolsa Família, fica aqui no canal que eu vou falar sobre a questão da Caixa Econômica Federal que acabou de liberar os pagamentos, certo? Para consulta, vocês vão consultar agora, e também os novos valores do Bolsa Família referente ao mês de julho. Vou mostrar aqui também o calendário do saque e entre outros pontos, tá bom pessoal? Bom dia pessoal, hoje 10 de julho de 2023, são 8 horas e 32 minutos, se você chegou agora aqui no canal, aproveita agora para deixar o seu gostei, para deixar o seu like, se inscreva no canal, tá pessoal? Isso é muito importante para o crescimento do canal, se vocês puderem contribuir com o canal, e também vamos falar sobre a questão desses pontos, tá bom? Vamos trazer todas essas informações para vocês, né? Bom dia, né pessoal? Bom dia, bom dia Ana, bom dia Pablo, bom dia Aparecida, olha o Fernando aqui também está aqui no canal, bom dia Fernando para vocês aí, coloca o seu bom dia aí, hoje nós vamos começar a segunda-feira abençoado, né pessoal? A segunda-feira precisa ser abençoado e com novidade. Eu quero pedir para vocês o seguinte pessoal, quanto é que vocês recebem de Bolsa Família, recebeu o mês passado, sem o Vale Gás, tá? Para quem recebe o Vale Gás, não coloca o valor do Gás Vale, mas se você recebe o Vale Gás, coloca aí. Quanto foi que vocês receberam no mês passado, referente ao mês de junho, o Bolsa Família? Vai colocando aí quanto foi que vocês receberam e adivinha quanto vai ser esse mês, pessoal? Está todo mundo ansioso, né? Para ver os primeiros pagamentos desse mês, se vai vir algum reajuste, se vai vir algum benefício a mais, um valor a mais, está todo mundo naquela expectativa. Olha só, oficialmente, né? Hoje é 10, a Caixa começou hoje, liberar os pagamentos no Caixa Tem, onde vocês vão fazer a consulta, mas atenção para quem não conseguir visualizar no Caixa Tem, preste atenção. Antes de eu dizer aqui o que vocês vão ter que fazer para vocês consultar, o novo pagamento é... O pagamento que a Caixa está sendo liberado hoje, ele é só para consulta, não é para saque, tá, pessoal? Não confunda. Para saque é a partir da próxima semana, mas vocês podem fazer a consulta e pode fazer toda aquela tua movimentação. Olha só, quem for do NIS 1, o pagamento será dia 18, que será numa terça-feira, o NIS 2, dia 19, na quarta-feira, o NIS 3, dia 20, na quinta-feira e o NIS 4, dia 21, na sexta-feira. Quando for no sábado, vai ter pagamento, isso mesmo, pessoal, porque o pagamento que está marcado para segunda-feira vai ser antecipado por sábado, que é o NIS 6, certo? O NIS 5, que é para ser na segunda-feira, dia 24, vai ser dia 22, tá? Aí o NIS 6 continua no dia 25, na terça-feira, o NIS 7 continua no dia 26, que é na quarta-feira, e o NIS 8 continua no dia 27, na quinta-feira. Já o NIS 8, o NIS 9, continua no dia 28, na sexta-feira, e aí o NIS 0 vai ser sábado também. Aí as pessoas vão antecipar, vai sair da segunda, que é do dia 31, para ser do dia 29, no sábado. Esse é o pagamento do Bolsa Família. Se vocês podem agora consultar o seu Caixa Tem, caso lá no Caixa Tem não estiver aparecendo, vocês vão lá no portal do Cidadão. Lembrando que hoje começou hoje, tá, pessoal? Pode ser que não seja, não esteja liberado para vocês para consulta hoje. Caso não tenha hoje, verifica amanhã ou quarta-feira, que já vai estar disponível para todos vocês, tá bom, pessoal? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o seu gostei, deixa o seu like, compartilha esse calendário aí, bota nos seus grupos aí, bota nos seus stories, passa esse calendário para essas pessoas, pessoal, o pessoal ficar sabendo como é que está, porque aí vocês vão ajudar o canal e também estar ajudando também outras pessoas. Os valores vão variar muito de acordo com o membro familiar, né, que tem o adicional. Só não tem o Vale Gás esse mês, tá? Mas a partir do próximo mês vai ter a volta do Vale Gás, tá bom? Eu vou encerrando esse vídeo, muito obrigado, bom dia a todos vocês, deixa o like, se inscrevam no canal, aperta o sininho em todos, agora vocês podem compartilhar esse vídeo e botar nos seus grupos aí. Valeu, galera, até a próxima, bom dia a todos. Tchau. Tchau. Tchau.